Jornal da Manhã. Juvenal ou Refoca. Oferecimento Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Fisiolife, mais saúde pra você. Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones três dois um dois meia nove três cinco e oito oito quatro cinco sete nove zero nove. Big Leste, agora também em autos. O pedreiro Juscelino de Sousa tinha acabado de assistir a missa da igreja Menino Jesus no Parque Alvorada aqui em Timó. Se dirigia pra casa no bairro Sucessão quando foi abordado por dois homens armados, um com um revólver e um outro com uma arma branca. O senhor trafegava na sua moto quando foi abordado e eles já foram dizendo perdeu, perdeu, entrega a moto e os documentos. Sim, foi ali a proximidade do bairro Joia, eles me pediram primeiramente informação. Eu olhei do lado e vi que ele botou a mão na cintura e eu consegui minha viagem, vagazinho, né? Sem nenhuma suspeita, assim, muito profunda. Só que depois eu vi que eles estavam me seguindo e eu reduzi mais a moto e eles continuaram me seguindo, procurando sempre encostar em algum lugar, mas não encontrei. Mas deu pra perceber, seu Juscelino, que além da faca tinha um outro elemento, ou seja, o segundo estava com uma arma de fogo, né? Não, o outro ficou em cima da pista, né? Ele ficou dando cobertura assim, acho que ele, não sei, ele tentou fugir também, mas só que o outro ficou sozinho. Depois, ele conseguiu ligar a moto com muito custo e conseguiu sair do lugar. Qual é a placa da sua moto? É NII 7835. NII 7835. E o modelo? Modelo Bróis, preta. É, tá aqui a história do seu Juscelino. É pedreiro, como disse, tinha acabado de assistir uma missa aqui no Parque Alvorada, saia pra casa por volta de 8, 8 e 20, 21 horas e 20 minutos aqui em Timor, quando foi abordado, como já falamos, por esses dois elementos. Acabou perdendo a moto, né? Levaram também sua carteira? Não, não, a carteira não, eles pediram só a moto mesmo. Eles pegaram só a moto, na verdade, não fizeram nada não, eles queram... Tá certo, o certo é que ele tenta reaver e tenta encontrar a moto, já comunicou aqui aos policiais da segunda delegacia do Parque Alvorada, os policiais inclusive vão, os investigadores, mostrar a ele aí, fotos, né, dos arquivos aqui da delegacia pra ver se reconhece. É difícil, né, os dois estavam de capacete, fica difícil, portanto, reconhecer, mas é um papel da polícia investigar e ele como vítima denunciar aqui na segunda delegacia do Parque Alvorada, aqui na cidade maranhense.